E aí, galerinha do bem, aqui quem fala é o amor de Foice, sendo obrigada a fazer um joguinho maravilhoso pra vocês hoje. E aí, pessoal, tudo beleza? Tio Foice aqui na área, trouxe a minha mamãe, a minha mamãe querida, que arranca o elo de paixão e não sei por que eu tô com o fone, porque hoje nós não vamos usar o microfone. O som pode estar um pouco estranho, mas é porque eu tô com o microfone da webcam. Ah, mamãe, não faça isso. Não bagunça, não me bagunça, mamãe. E o joguinho que eu vou trazer para nós jogarmos, porque assim, eu não posso iniciá-la num call of duty da vida assim logo de cara. Mamãe nunca jogou videogame, né mamãe? Pessoal, eu tenho um segredo pra contar pra vocês, a nível de... Depois, depois. O tipo Foice, tudo que ele sabe e transmite para vocês, ele aprendeu comigo. E fica aí falando que ele, tudo comigo. Tá, então vamos lá, vamos falar do joguinho aqui, beleza? Comigo, tadinho. Então, eu tô trazendo um joguinho retrô hoje aí, aquele famoso, belíssimo, delicioso Street of Hate. Socorro. Socorro, e mamãe vai aprender a jogar. Eu deixei ela com o peito ainda. Aprender não, eu não falei pra você, porque você aprendeu tudo comigo? Como que você tá me desentindo? Mas eles vão saber, porque você não sabe jogar o negócio. Eu sei jogar assim, seu amor. Tá bom, vamos lá. Eu vou só arrumar aqui a coisinha pra dar lua de um joguinho. Oi. Oh meu Deus, sexo. Socorro. Por que você não perdeu o vídeo? Porque nós estamos falando com o microfone da hora. Tudo bem, tudo bem. Difícil, você é muito ruim. Isso já foi testado, sabia o som? O que som? O som das pães. Ah é? É verdade. É verdade. Você está chegando a minha atenção, tudo bem, tudo bem? Mas eu fico, pelo amor de Deus. Vai, vai. Ah não, você faz o marido muito certo. Você vai apanhar o bebê a coisa. Não, não. Eu fazia tempo que eu estava querendo trazer a mamãe pra jogar, mas ela sempre recusava, né mamãe? Mas... Ele me pagou bem. Me pagou bem. Fez uma lasanha pra mim, com a gringela. E a boa, hein? Antes, vamos falar rapidinho sobre o jogo aqui. Bom, a gente fez um joguinho lançado na boa, em velha época do Mega Drive. Não lembro bem o ano. Mas... Mas... Rapazinha. Não, eu bugo. Eu já bugo quando estou na live. Fazendo o vídeo ainda, Deus o livre, né? Então, o jogo trata de uma cidade que está... Como é que eu posso dizer? Afundada no crime. Três policiais decidem não ser a polícia. A polícia chama a polícia chama a polícia. O homem é lindo. Olha os pontos com o vídeo. Que engraçado. Aí, eles decidem não... Mas eles estão ouvindo? Quem? Eles não. Estão. Falar que o homem é bonito. Sim. Desculpa, gente, mas ele é mesmo. Vocês nunca viram essa aqui, quando eu estava jogando Resident Evil 4 com o Devil May Cry. Ela fica tarando o Dante e o Leon. O que é isso? Não, acho que vocês estão ouvindo assim. Não, ele é isso. Porque o corre é bonito mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Vai, vai, vai. Então, aí esses policiais decidem deixar a palha de lado e combater o crime com as mãos só na... Como é que você lembra tudo isso? Porque eu estou de novo. Né? É... Bom, então, basicamente é isso. Só para colocá-los aí na orientação do jogo. Bom, então, todas as pessoas que vocês estiverem batendo são malvadas. São pessoas ajustadas. Dias, eu vou tentar, ajudá-los. Ajudar. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou estar com o Player 2, vai jogando aqui no teclado enquanto ela... Mas tem o teclado, tá sujo. Não precisa falar que o teclado tá sujo. Caramba. É, vai lá. Ah, tô. Olha, que eu me degraçou. Que eu me degraçou. Vamos lá. Para, tipo hoje. Arrumar. E daí, empresta aqui o teclado só para mim. Desse jeito eu não vou viver nunca. Pô, eu vou deixar no level normal mesmo. Você tá louca, claro que tem que ser. É que dá para deixar no easy. Mas aqui no Nube do Mino Ball nós temos uma regra de nunca jogar no easy. Por quê? O que é isso? Easy é muito fácil. E aí não dá graça, né? Vamos lá, ó. Você vai atacar com o botão X, que seria o botão A do coisa. Pular com o B. Eu posso ensinar para as mulheres a de ser idade? Tudo isso? Pode. E chamar o carrinho da polícia com o C, que é o botão vermelho. Mas, por favor, só chama. É, só chama quando eu falar. Tá bom? Ah, Ricardo. Beleza? Esse negócio parece um monstro. Nada. E aqui você controla. Para frente, para trás, para cima. É melhor que as panelas. Melhor que as panelas? Que legal, né? Bom, beleza. Então a gente já selecionou aqui. Você tem certeza? Tenho certeza, mamãe. Vamos lá. Agora a gente abaixa aqui, ó. Dois players. Para nós dois jogarem juntos. Uf. Escolha seu personagem. Ah, o lindinho lá. Você quer o lindinho? O lindinho lá. Vamos lá. É o clorinho mais rápido. Por que? Então, peraí. Ah, mas aquele ali é tão fininho. Ela, então tem uma mariguda. Vai ficar clorinho. Ah, tem clorinho mesmo. Bom, ele está selecionado. Agora eu vou selecionar o meu. Qual do jogo eu seleciono? E para eu ficar com a vez que você me joga com ela, ela é mais rapidinha? Não sei, ela é mais rapidinha, mas eu vim me encerrar. Não, eu não vou lhe lá contra você. Nós dois vamos jogar juntos. Ah, eu entendi. Eu e você batendo nos bichos lá. Ai, maldade. É, mano. O que é? Onde foi? Espera aí. O seu pai e eu. Queremos você. Para ser um bom rapaz. Por que você está me afrontando aqui, hein? Eu não faço isso na rua. Se eu fizer isso na rua, eu vou tomar um cacete. Eu não volto mais a fazer live. Beleza? Vamos lá. Vou selecionar o meu personagem. Lembrou? Estou com frio. Não posso ir comigo. Não, não. Antes a gente vai tentar, pelo menos, terminar a primeira fase. Pelo que mora lá. Vai lá. Vem para frente, para trás. Isso. Opa, 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 opa. Não, mas você pode andar, mas você pode segurar. Ah, é porque o cara vai segurar? É, você pode segurar para ele ir andando sem parar. Sem ficar no choquinho. Isso. Ai, que bonitinho. Aí você pode pôr para trás, treinar um pouquinho. Dá soquinho. Ah, soquinho. É. Isso. Ai, que bonitinho. Você dá um soquinho em você? Não, não. Se você acerta, eu sou quem me. Se você acertar. Essa coisa feia ali, aquela saída. Você, sua puta. Mas, o que é isso? Vamos trocar. Aí eu fico com a menina e você com a menina. Não, deixa assim. Vai, vai. Dá um pulinho. Coloca o botão que pula, o verdinho. Botão verde. O verdinho. Isso. Se você apertar o pulo e o azul rapidinho, ele vai dar um... Nossa. E por favor, não aperte bem mesmo. Mas ele quer chamar a polícia. Não, não chama a polícia, não. Bora lá. Eita, mãe, está apanhado. Ai, a primeira coisa que... Eu não ri. Eu cheguei a polícia. E agora? Agora você desperdiçou a nossa... A nossa chinchinha contra o monstro. Cadê ele? Agora nós não chegamos com ele. Por que é esse monte de fogo, meu pai? É não. Pior que fui eu que cheguei. Não foi você, não. Olha, está vendo? Olha. Me culpando aqui. Eu apertei o botão errado. Vou na moça aqui. Vou bater na moça. Eita. Nossa. E agora eu estou falando. Isso. Bate nele, mãe. Bate nele que ele me bateu. Desculpa, mamãe. O que é isso? Estou batendo nele a fim. Eu batia em você? Não, mas eu acabei batendo em você também. Vou ver. Ah, eu tenho que ir. Fica na parte de baixo. Porque eu fico por dentro dos bichos de cima. Tá? Sim. Isso. Vai lá. Vai batendo. Eu não estou vendo nem o que eu estou batendo. Volta. Volta um pouquinho para trás. Aí, olha. Pega esse aí. Pega esse aí. Pega esse aí. Ah, cadê? Ah, eu peguei ele. Acerta, acerta, acerta. Ah, eu não quero. Aí, matou. É fácil assim matar? É. A sua ideia está muito boa. Muito boa. Cadê? O que você está fazendo? Vai para cá. Isso. Olha, vai bater nele. Coitadinho. Mas pera ali. Não é bom. Isso. Fica embaixo porque eu fico em cima. Mas não fica tão na ponta. Senão eu esqueço. Não vai ter que ficar. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mas eu ainda acho que é certo. Cuidado, cuidado. Olha, ele deu rasteira. Matou aquele minho? E me tacou. Vai lá, mãe. Ele te deu outra rasteira. Matou eu. Não, não. Não matou ainda não. Isso. Mas olha. Ai, mãe. Eu devia ter começado um antes de coisa. Você teve um pouco de tempo na minha. Olha. Vai lá. Aquela cabine telefônica, você vai vandalizar ela agora. Por quê? É. Porque você vai pegar uma vida que tem nela. É. Eu tenho que quebrar ela? É. Você dá um urinho nela. Fica em cima disso aí. Fica em cima com o azul. Fica em cima. Aí, aí. Aperta o azul. Aí, pronto. E a outra maçãzinha? É, pode pegar também, vai. Você tá por cima. Por quê? Você tá querendo. Olha o carinha, olha o carinha. Sobe lá e pega a maçãzinha. Ai. Vai, bate, bate, bate. E a maçã? Como é que eu faço com esse cara ficar sentado? Espera, é só você se... Mas ele tem que ficar sentado em cima da maçã? Não, é. Você tem que chegar perto dela e levantar o azul. Olha, eu cheguei. Aí. Ele sentou a maçã. Ele foi ali e pegou na minha. Mas a saia dela ainda tá muito curta. Deixa a saia da moça. E aí, como que eu faço? A saia daqui é muito. É, agora você continua usando pra mim. É, eu que apareceu esse negócio na mão dela. Não pega? Eu que peguei a garrafa pintor. Ai, que saco. Você tá em cima. Eu tenho que ficar embaixo? Não, pode ficar. Só não fica no mesmo lugar que eu. Ele vai atrás dos caras. Eu nem lê. Deixa eu quero ver. Eu tô vendo só as calçãzinhas. Cara, eu não sei como ele faz. Ai, eu tô botando só as calçãzinhas. Ah, eu fiz nada com ele. Ai, bateu. Bateu. Cuidado. Vira pro outro lado. Não, eu não. Aí, mãe. Mamãe tá indo bem. Tá indo bem. Bate, bate, bate. Não para não. Vai, vamos. Tá feito. Ai, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. O que é isso? Ai, eu não tenho maçã. Não, não. Nem sempre tem maçã. Às vezes eu vou mandar muito. Tem caçafado. Nossa, mas é muito estranho. Por quê, mãe? Sei. Acho que eu preciso aqui. Eu prefiro aqui os outros mais. Ai, não. Acho que mais alto. É, mas eu morro lá, mochão. Você quer algo mais complicado? A próxima vez você vier. Por que ela tá glicando aí? Por que? Bate neles, bate neles. Ai, por que? Ai, olha o mundo. Ele andou. Pega ele. Agora você não deu nada. Não. Para, gente. Mas que ele não é isso? Vai lá, volta, volta, volta. Pega o que está escrito ali atrás. Olha ele. Ai, meu Deus. Bate, bate. Pinha o cano na mão dela. Deixa eu. Eu tô batendo os caras com cano. Pega aqui a vida. Opa, opa, opa. Sobe lá que eu vou. Ai, meu Deus. Cuidado. Isso, você vai morrer. Ai, não quer morrer. Ai, esqueci como tu faz. Vai, vai, vai. Isso, vai. Isso, vai. Até meu Deus. Chega em cima da vida. Ai, caramba, a gente pediu o centro. Essa maçã tem bonito. Pegou. Pegou. Aí, pegou. Oh, oh. É, tá bonitinho, né? Gostei. Pega o cano lá, se você quiser. Peguei. Você sobe em cima do cano e aperta o cano. Mas tem que subir. É, vai lá. Você diz história. Você não gosta de dizer história. Não quer saber o cano. Oh, desgrava. Oi. Não, mãe, isso é indiferencente. Ah, mãe, eu acho que eu vou. Vamos lá, mamãe. Vai, vai, vem comigo. Vem, sai. Fica na parte de cima que você fica na parte de baixo. Isso, aí. O lado do cara é bom. Aí, eu corro quase pra apanhar. Cadê o cano sumiu? É que você apanhou do cara, o cano caiu e aí perdeu o pé. Vamos lá? Ui, 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 ui. Fica na parte de cima, aí. Aqui, quando tu vai abrir, tu vai vir a menina do bichicote. Tem que bater nela. Tem até isso? Olha lá, pia na galera. Ah, o que eu não tô fazendo pra galera? Bate nela. Vai, e não deixa tu bater. Aí, sai. Pego. Ai, que romponte. O que eu faço? Aí. Eu não posso ficar gastando munição, dedinho? Não, não tem munição. Isso aqui, por que não? Porque eu quero estar em cima. Aí. Não, pega. Pode pegar agora esse frango aí. Frango? É, é um frango. É que eu quero muito frango. Pega um frango. Eu não gosto de galinha. Aí, quero frango. Aí, pronto. Agora a gente fica aqui que vai vir o boss, hein? Pode ir. O boss? É. Igual aqueles garbão? Não pega, não pega isso aí ainda. Ah, por quê? Guarda pra depois. Ah, e o que eu faço? Põe pra frente? Não, não. Deixa quieto. Só não... Eu fico imóvel? Não. Não é. Você pode ir pra frente. Só não aperta o azul e segura isso lá. Vou. Tá bom? Vamos mais pra frente aqui. Sai de perto de mim, senão você vai apanhar também. Vixe, vem as minas chicotam aqui na manhã. Ai, meu pai. Eu faço o quê? Ah, eu tô apanhando aqui. Vai. Cuida aí do carinho de baixo que eu bato. Ih, carinho de baixo. Não sei o carinho de baixo. Ele subiu. Vamos ver se vai vir mais carinho. Gente, por isso que o todo dentro de vocês é tudo torto. Eu passo pra frente? Vai sair a cena, não? Não, não vai. Porque... Mas por que eu tô ali que não sai? Eu tô entalado ali? É que agora... Acho que agora vai vir o boss, hein? Ai, boa. Eita, João. Eita, João. Tá vindo, hein? Tá vindo. Cuidado. Ai, meu pai. Bate, bate, bate. Bate, bate. Ele vai te chutar. Ah, matou eu. Aperta, aperta o vermelho. Aperta o vermelho. Vermelho. Isso. Aê, chamou a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Isso aí. Chama a polícia. Por favor, chama a polícia. Não, a polícia veio roubar. Ele bateu nos caras. Agora a gente tem que terminar de matar eles. Isso, você desviou o negócio ali. É, a polícia não... Aí eu acabei de morrer. Resolve, né? Pô, aí eu morri. Socorro, você morreu. Morri. Morri eu. Aí, matou. Não, tô quase matando um deles. Aí, vem ver que a rica não... Vai, depois vem o boomerang que você dá sua... Ah, mãe. Aí, ó, me matou o último. Nice, nice. Entendi. Aí, eu peguei o frango. Primeira fase, concluí. Sério? Ah, não conseguimos? Gostou? Não vai, né? É, mamãe. O boomerang ficou doendo. Ficou doendo? É que você não tem gostei. Ó, ó, tá vendo? Por isso que eu tô torto. Por isso que eu tô torto. Vocês vão morrer tão perto. Os piores tão mais agentes. Ai, que muita agente. Sério. Não é, não. A stand hit. Só mais essa vez. Só mais essa parada? Só. Só. Tô com fome. Eita, peraí que eu te agarrei. Sai de mim. O que eu tenho? Sai daí. Aí. Por que eu tô agarrando ela? Não guarde. Na verdade, ela é eu tô agarrando ele. Vai, bate, 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 bate. Isso. Opa, opa. Você pegou um estrelho. Vem cá, safada. Pode não. Ah, eu não posso bater o nome. Eu não posso sair de cima quando você tá batendo no cara. Não, não é que ele não vai sair. Porque ele tem... Aí, isso. Acerta ele, acerta ele. De novo, de novo. Nossa, que tu pegou. Ah, esse aí é um anelado. Imagina. Ó, dinheiro. Eu vou pegar um aqui. Eu vou abrir o outro pra você. Pega o outro dinheiro ali. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Ali, sigo, ali, sigo. Isso, bate nesse aí. Aí, vou, vou, vou. E gato? Bate aqui no dinheiro. Bate, 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 bate. Bate o dinheiro ali. Olha lá o dinheiro ali, ó. Mas quem vai pegar o dinheiro? Você. Não preciso de dinheiro, eu sou rica. Ó, o cara te catando por trás. Deixa não... Olha lá, olha lá. Sobe até o azul. Mas sobe mais um pouquinho. Ai, meu. Mas por que você sentar no dinheiro? Não é, você tem que ficar em cima pra ele agachar. Não é que ele agacha. Não é que ele agacha. Vai, vai, vai. Vamos, vamos pra frente, vamos. Olha esse cara bobão aí do cabelo vermelho. Ele é um dos delinquentes. Ai, 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 ai. Vai tudo igual? Bom, na época eu não tinha como fazer personagens muito feitos. É, quer dizer que você pôs um bem merreca pra mim, né? Não é, mãe. Esse aqui é divertido, assim. Eu daqui, me dá de verdade. Não, eu tô vendo mesmo. Pega a faquinha, pega a faquinha. Que faquinha? Eu não consigo. Vai na faca, vai na faca. Pega a faca. Ai, eu não consigo. É só você apertar o azul em cima da faca. Aí, pegou a faca. Agora, calma aí. Se você apertar o azul muito longe, você vai tacar a faca. Então, eu espero que o cara cheguei perto. E aí, você acerta ele. Vai lá, vamos? Vamos. Mas essa é a primeira fase que a gente ganhou? A primeira fase a gente ganhou. Essa é a segunda. E aí? Que é isso? Que tal. Aí, você dispersou a faca. Ah, mas acabei maçã de novo. Desce a coisa nele. Tá, beleza. E pega a vida. Eu não consigo fazer as duas coisas que eu entendo. Ah, tem a cabelinha. Agora, eu acabei de dispensar a faca. Ih, a faca. Você que veio a minha? Não, não. Vai, pega a vida. Ai, meu Deus do céu. Anda bem pra cá, menino. Ai, meu pai do céu. Vai, mamãe. Essa história de sentar em nação não dá muito certo, gente. Vai lá. Sobe. De cima, aperta o azul. Boa, eu não quero. Vai. Onde foi? Você para a minha? É isso. Vai, vai. Aperta o azul. Aí. Aí. Vamos, para o pentinho. Caralho. É, papai, é isso. Tem que achar que era tudo igual. Por que? Eles sentiam muito. Ai, caramba. Você não bateu. Vamos. Ai, sai daí, então. Tá correndo aí. Bom, e agora? Tem que se terminar ali. Ah, tem coisa aí pra pegar? Ó, aqui é vida. Pega isso aqui, o meu de baixo. Ah, é onde? Pega o latão de baixo. Ó, termina de bater. Bate, 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 bate. Bate isso. Aí eu vou no latão. Vai no latão. Estouro? É, estouro aí. Mas tem que subir mais um pouquinho pra só no latão. Eu tô apanhando aqui. Olha lá o chicote. Eu cuido do chicote. Vai bater no latão. Mas o latão, pena, você é batido. Olha lá. Bora. Aí, pega, pega, pega a vida. Pega, pega. Aí, azul, 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 rápido. Azul. Não dá, peraí. É onde eu bater? Ai, meu deus, cadê eu? O que eu faço? Eu não sei quem eu sou mais ali. Isso aí, é o do casal azul. Vocês estão muito doidinhos. Mano, a gente perdeu. Olha só que droga. Eu perdi? Perdeu, demorou tanto tempo que deu time over. Mas quem que perdeu? Pega a vida, pega a vida. Eu não quero que você vai perder vida. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, vai, 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 vai. Pega a vida e aperta azul. Ai, que coisa mais esquisita. Ai, que coisa mais esquisita. Então perdemos, perdemos. Não, não. Continuem. Perdemos a vida. Tem um jogo? Eu posso perder, nem ir no Paruíba. Não pode parar. Socorro, estou tomando faca. Ah, essa moça é feia. Olha como o jogo é bonito, tem até a água pingando do plano. Oh meu deus, tá com cego, eu tô com fome. Vou pegar a fábrica. Oi, bate aqui, você tá com cego também? Isso. O que que tem no botão daí? O cara tá dando chute aí, mano. Tá caro, deixa não. O que aconteceu com aquele colega mesmo? Imagina. Mas vai, continua, pra frente, pra frente. Ah meu deus, esqueci. É as duas, é a primeira. Vai, vai, vai. Só tem mais vida. Pera aí, pega um que eu vou pegar outro. Ai, calma. Como é que vocês lembram de tudo isso? Pera aí, é porque é a primeira vez que você tá jogando. Ah, eu acho que é a primeira e a. Não, não é a última. A gente vai zerar a próxima vez. Pode ver. Você perdeu o vídeo. Ah, você tá pegando canto, tá batendo... Não, cuidado com esse cara do malabarista. Ele é chato, nessa forma. Eu não matei, não? É, eu não sei o que eu tô matando. Eu fico olhando pros outros. Não, não, não. Ai, o que que eu quero? Tô matando em você. Ai, troca, eu vou perder a foto. Matou ela. Matou eu. Pare! Chora. Isso, isso, isso. Ai, caramba. Não consigo? Vai pra ele? Será? É que você tem que zerar. Ai, ele tá me batendo. Ai, caramba. Sassado! Pera aí, volta aqui. Nós dois não ganhamos a pele? Ah, morreu. Eu acho que morreu. Morreu. Deixa o nome. Tá morrendo. Vamos lá, a gente tem que aproveitar o tempo. Senão, sei lá. Ai, socorro. Tem que pensar nisso? Tem que pensar nisso ainda? Aham. Tem que pensar nisso ainda? Ai, bateu. Olha, você quase não acertou a facada essa dele. Vai, bate nele. Isso. Esse cara parece que é retardado. Olha aí, olha aí. Ou é eu que tô mexendo ali? Ele só faz o que morreu. O quê? É eu que tô fazendo? Vai lá, cuidado, cuidado com ele. Esse cara é muito feio. Ai, socorro. Eu vou morrer primeiro que você, hein? É pra que a gente morreu? Morreu? Morreu. E agora? Peraí que agora tá aí. Tava dentro. Mas por que você apareceu ali? Porque eu tenho outra vida. Esse pequeno, essas coisas aí, eu sei saber. Ai, socorro. Mãe, me dá cobertura aqui agora. Não, não bate com ele não. Ai, eu tô fazendo você. Ai. Você sempre foi rindo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou chamar a bunda certa. Aí, matamos. Matamos? Matamos o pegueiro. Matou. Vamos quebrar isso aqui. Pega esse frango aqui. Não, não me bate. Ai, eu ia te bater, meu bicho. Vai lá, vai. Pega o frango. Você pegou a faca? Ai, bom. Vai no frango e come o frango. É isso. Agora eu vou pegar aqui. Vai, bate nele, bate nele. Não deixa não. Aí, pegamos o frango. Cuidado que esse boss aqui é chato, viu? Você tem outro bicho que vai vir. Tem mais bicho pra ter? Vai vir um boss agora. Eu tô com fome. Vai, 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 vai. Vamos tomar nessa fase. Se a gente conseguir matar, vai ser bom. Pra ver mais nem o que te deu. Vai essa moça ter de chicotinho aí? Não bate nela. Nossa, ela tem um bundão, não? Que isso? Por que que ela é assim? Bom, desenharam a gente. Mas eu tô batendo em quem, afinal? E ninguém. Então eu tô desperdiçando o dedo? Não, não. Ai, ai. Eu tô batendo o meu cara aqui agora. Vai. Eu prefiro que ela vai no meu canto. É, agora vai vir o cara das garras. Por que que vai vindo? Cuidado, hein? Olha aquela mulher na história também. É. Vai. Vamos lá. Eita. Ah, droga, eu desperdiçou. O que que eu faço? Bate neles. Bate em quem? Bate. Aperta o vermelho, aperta o vermelho, aperta o vermelho, aperta o vermelho, aperta o vermelho. A polícia de novo. A polícia. Eu vou chamar a polícia. A gente não pode chamar a polícia direto? Não, você só tem uma polícia por vir. Como assim? Agora eu vou chamar a polícia também. Por que? Chama a polícia. Por que você também não quer chamar? Então pode. Vai matar eles logo. Então pode não. Só que agora a gente vai ter que chinelar, hein? Por que? Vai matar eles. Mas a polícia não vai resolver? Não. Agora eles estão com a vida azulada. Ai seu corpo cai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Cuidado, ele tá quase te matando. Ai eu morri. Já ganhou. Você tá ali, vai, bate, 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 bate. Ai um já foi. Eu batei você quase. É, eu doei. Percebi. Ai socorro. Vamos só a fase da praia? É rapidinho. Vamos mais a fase da praia? Ai não lembrei batendo. Ai socorro, bate. Chegou doer, chegou doer, chegou doer. Ai tudo. Ai ó. Você matou essa paquinha? Isso é. Vamos, vamos pra praia. Camarão, camarão. Mamãe matando os caras na faquinha. Mãe não sou. Claro que a gente não sabe né. A gente vai no filme mais grande. O que você tá fazendo? Vamos lá pra praia então. O que eu fiz? Eu vou contar seus segredos depois. Em segredo. Ah. Que você aprendeu comigo. Agora a gente sabe que é mentira. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Olha a hora. É a mesma coisa. Vai pra frente. É o mesmo sistema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Por enquanto a gente não usou continuamente. É a mesma coisa. Vai pra frente. É o mesmo sistema. O que é o mesmo sistema. Vai para frente. O que é que tu tá vendo? O que é que tu tá vendo? É que tu tá vendo pela frente. Deve no pra frente. Ô caramba. Vamos lá. Vai pra frente. Não dá pra frente. Vai. Vai. Vai, vai. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo bateu. Quer te sentir? Não, cara Ixi Essa manha é muito fraqueira Não, não me engano Ele tá lindo muito de nascer doido pra frente Vai, vai, bate, bate, bate Esse aí é o tataruga Coitadinho Eu chamo ele de tataruga Eu demorei porque ele sai do lugar Vai, agora a gente tá indo Bate, bate, bate Isso Poxa, fraco Olha o pneu Olha o pneu Pega debaixo do pneu Vai, bate, bate Quando você agarrar ele você bate Eu vou pegar a sua vida Não, peguei Ai, eu tô linda Manda ela pegar ele Vai, vai, vai Por que você pega tão rápido? Porque eu vou no ponto certinho Que você é Olha lá, vai, vai Olha o cara que achou Cuida da frente aí Gostou? É divertido Eu posso pegar o dinheiro Mas tu não vou pegar dinheiro de cara Ela tá te batendo, mãe Bate mesmo Aí, eu te salvei Vai, bate, bate, bate Oh, meu Deus Deixa eu pegar o dinheiro Vai, bate, bate, bate Isso, isso, isso Desce só Cuidado com as costas Ela vai te bater Isso, continua Continua, continua E esse negócio Esse pague bem Esse é o cano Só tem que em cima dele Eu não posso pegar de cano não Ah, isso, isso Ela vai botar, ela vai botar Vou pegar Ai, desculpa, mamãe Você bateu em mim? Mate, desculpa E por que você tá loucando tão rápido? E você tá quase morrendo Ah não, aonde tá acontecendo isso? Olha uma paguez ali em cima Ah, o quê? Não quero morrer não, por favor Então sai da frente, sai da frente Eu sei que eu fico na frente Você fica com as costas Não, não, não Desce sair ter vida Aí você pega Não bate isso aí Ai, eu não sei Aí pega, 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 pega Pega, pega, pega Isso, vai Azul, azul, vai Mas azul não vai, ele não abaixou Então desce um pouquinho Ai, esse outro Agora eu pego Aquele que eu peguei da minha? É, agora esse aqui da minha Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Eu peguei Vai lá, vai lá Por que que eu joguei? Você que chegou Eu grudei você É que você tava muito perto de mim Vai, continua, continua Eu acho que agora vai ser o boss Ai, que bonitinho Meu Deus Não precisa Precisa Vai continuar batendo Já vai terminar Só tô Pessoal Esse é o maranhinho Quem é? É o tartaruga Bate pelo Eu chamo ele de tartaruga Mas na verdade ele é um cara de raqueta Mas quando eu era pequeno Eu vi nele um cara Você já foi pequeno? Não Bate! Bate! Bate nele! Bate nele! Não para de bater isso! Fica assim! E aí? É dois! É dois! Vai lá! Continua batendo! Chama a polícia! Chama a polícia! Não dá uma boa! Chama a polícia! Fica mais fácil! Aí também! Cadê ela? Ela fez um pedaço! Ela atacou para mim mesmo! Vai lá! Continua! Vai bater! Não para! Cadê eu? Cadê? Aperta o botão aí! Cadê eu? Aperta o... Qual? Caramba! Você não me subiu com o que? Ai meu Deus! Que isso? Matou você? Vai na hora não! Socorro! Ah de novo! Agora eu morri! Por que? Eu fui te ajudar! Chama a polícia! Chame a polícia! Tivemos para pelar para a polícia! De novo? Nossos punhos não foram suficientes! Que legal! Mas cadê esse óculos? Você não lembra o que aconteceu? Um acidente? Como assim? Como assim? Você se esqueceu do acidente? Ah não! Você me deixou no banheiro e derrubou porque chegou? Não aconteceu na hora? É, foi isso! Você só usa um óculos? É, eu sei! O que você está mexendo? O que é isso? Você sabe contar isso aqui? Apera o amor de Deus! E como você vai ficar lá nessa noite? Beleza! Bom, vamos encerrar aqui o vídeo! Galera, espero que tenham gostado aí da nossa jogatina com a mamãe! Mamãe, você gostou? Pessoal, eu acho que é esquisito! Mas eu falei, conta pra gente! Você gostou de jogar com ele? Legal! Devia ter jogado com ele mais vezes! Mas era cuidando das suas coisas quando você olha aqui! Então o que? Pessoal, mas olha aqui! Dói? Mas foi legal! Ela foi iniciada ao jogos! Agora é a nova noba! Não precisa ter essa mão pesadona! Que nuba! Que nuba! Eu já achei errado! Que nube! Vamos mudar? Vamos mudar o nome? Não vai mudar o canal não, caramba! Foi como você! Como poderia ser? Não sei! 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 Espero que vocês tenham gostado! É! Se inscreva no canal, dêem o joinha! E... Quando minha mãe voltar aqui, nós jogamos de novo! Beleza? Tchau, tchau.